Você gostava de dançar? Sim, eu gostava. Menino, eu gostava de dançar mais do que comer uma farofa. Eu estou acostumado a ganhar presente e festa. Quem ganhar, ganha um prêmio bom. Não sei eu que vou ganhar, menino. Uma vez eu ganhei um presente e uma panela impressão. Aí eu ganhei e a mulher ficou com a rara e o papá pediu com a cara feia. Dançava mesmo. O povo gostava de dançar mais. Você é comigo mesmo, amor. Meu povo querido, me escute agora. Preciso um instante da sua atenção. Vou contar um pouco da grande história de nós sem poeira desde a criação. A beira do rio Tocantins, um povo alto de um povo pacato e desbravador. Porto Nacional havia instalado o distrito de Poeira aqui no interior. O que Poeiras significa para você? Cara, Poeiras, eu considero o meu beço. Embora eu tenha nascido aqui em Porto, né? Até falei brincando agora que eu me auto-naturalizei em Poeirense. Porque a minha adolescência foi lá, né? Então, significa muito na minha vida. Eu, quando cheguei aqui mesmo, eram as ruas pouquíssimas, apenas a região central, que tinha asfalto. Pouquíssimas casas tinham, inclusive, banheiros. A maioria eram fossas sépticas. E nós não tínhamos aqui, não tínhamos internet, não tínhamos telefone. Aqui existia, na época, um orelhão, que é onde todo mundo usava, inclusive, para se fazer, para se comunicar. Então, a primeira impressão, eu estava vindo de Gurupi quando eu cheguei na cidade aqui. Confesso para você que eu fiquei bastante assustado. Eu sou meio andarilo, sabe? Eu fiquei na região. Com 19 anos, eu fui para o Pará. Fiquei 9 anos, 5 meses, voltei para trás. Fiquei 10 anos na minha região, junto com a minha família. Aí, resolvi ir embora para aqui em 1995. E agora, eu não quero mais ir embora daqui, porque não tem lugar melhor do que aqui para mim. Onde que eu nasci? Eu nasci para lá de Santo Antônio, do Rio Verde. Lá numa fazenda, chamava Colônia. Para lá de Santo Antônio, do Rio Verde. Aí, eu vim tombando. Morei em Santo Antônio Verde, depois vim para Catalão. De Catalão, desci para Barranca. E de Barranca, eu vim tombando aí, que nem pau de enchente, vim esbarrar aqui. Aí, eu sei que a empurra velha, quando acabou, foi em 80. Acabou com água. Foi a água do Rio, né? Que retomou. Aí, a gente retirou para fora, né? E a água subiu muito? Subiu e tomou tudo. as casas lá. Só ficou a igreja lá em pé, lá. Foi triste, né? Foi muito triste. Muito triste mesmo, saindo de lá na canoa. A minha cidade, primeiro, era gostosa demais. Era a minha alegria. É onde a gente nasceu, a gente conviveu. Acabou a Ipoeira no dia 3 de fevereiro de 80. Veio uma enchente e acabou com a Ipoeira. Aí, nós viemos para aqui. Nós vivíamos na roça mesmo, fora lá. A rua era pouca. Era só uma, duas, três, quatro. Só quatro ruas. Foi subindo devagar. Aí, o povo não dormia mais. Era só de luz, alumiana, com medo de tomar de conta. Aí, nós estávamos tudo lá, né? Aí, foi tomando, tomando. Aí, foi um barco para lá, para poder carregar os trens. Nós carregamos os nossos trens para cá. Assim que foi. Aqui era uma mata, sabe? Assim, cheio de pau, sabe? O povo foi derribando os pau, foi fazendo casa, foi construindo. E aí? Hoje em dia, olha como é que está aqui. Eu morando aqui. Nunca saí daqui. Nem saí. Saí daqui quando eu morrer. Nos anos 80, a história foi marcada. Um enchente inesperada trouxe prejuízo. Casas e barracos tudo embaixo d'água. Pouca coisa escapou e se alagou distrito. E aquele povo ousado, cheio de atitude. Mudaram de altitude para outro lugar. Iniciaram a construção tudo de novo. Pau a pique e a dor me foram improvisar. Eu sinto muita saudade de lá. Eu gostava muito de lá, da empoeira vela. Eu gostava muito, muito mesmo. A gente ia tomar banho no rio. A gente lavava roupa no rio. Rapaz, esse rio, toda a vida ele nunca foi pobre de peixe. Peixe grande, filhotão de 100, 130 quilos, 80. Nós cansamos de pegar. Isso aí sempre tinha, né? Pegava aí. Mas agora não sai mais aquele fiote, né? Saia nesse rio aí, caçorra, caranha. Saia muito nesse rio aí, né? Mas depois acabou tudo aí. Eu não sei por onde foi. Qual foi o maior peixe que você pegou? O maior peixe? 132 quilos. Qual era? Filhote. E piroz que eu peguei um de 98 quilos. Quando cheguei aqui em Poeiras, que deparei com essa beleza natural que Deus nos deu pra gente, é uma coisa impressionante. O município é uma cidade pequena, mas é uma cidade que tem uma vocação muito grande pro turismo. Então muitas pessoas vêm de fora, muitos turistas vêm de fora. E Poeiras é uma pequena cidade que exala muita felicidade. O que tem muita gente querida, minha cidade adorada. Aqui vivemos em paz, temos muito a oferecer. Nossas belezas naturais ainda esperam por você. Essa poesia não é sua, né? De quem? Não. É do meu amigo, Marcos Vinicius, que estudava comigo. A professora pediu pra gente fazer. O projeto se chama Coletânea de Poesias. Aí a gente criou o projeto pra poder fazer poesias nas datas que a gente tinha mais comemorativas. A gente fez poesias sobre a cidade, sobre a mulher que deu o nome à escola. Pra valorizar, pra mostrar pro jovem valorizar o local que eles moram, dar mais valor a isso. A professora Elane, que é a professora nosso portuguesa, falou que ia ter uma competição. E não só eu, como todos meus colegas, ela incentivou bastante, deu dicas. Foi ali, embaixo de um barraco de palha, que a Ana de Souza começou a dar aula. Na simplicidade e na humildade, sem pensar em desistir. Ela ia toda semana em Porto, e quem pensar fica louco, que essa mulher rodava 60km pelos seus garotos. O seu nome agora representa a escola, para mostrar o nosso agradecimento pelo que você fez por nós durante tanto tempo. E quando seu nome tocar, eu vou sempre me lembrar da mulher guerreira e esforçada que você era sem reclamar. Ana de Souza foi uma cidadã empoeirense de coração, nascida em Silvanópolis, mas que dedicou a sua vida inteira à educação em Poeiras. Tanto que nossa escola recebe o nome em sua homenagem, Ana de Souza Paiva. Segundo as entrevistas que nós fizemos com os cidadãos que tiveram a oportunidade de conhecer Ana de Souza, ela iria de bicicleta até Porto Nacional para entregar os diários, para receber os pagamentos dos funcionários da escola. Ana de Souza, conheci quando ela saiu daqui do São Francisco Velho, foi quando eu cheguei. E a gente já se conhecia há muito tempo, porque eu... A gente, nessa época que entre esses estudos modernos, aí o prefeito chamava os professores municipais para fazer cursos, para se aperfeiçoar no estudo moderno. Aí todo mês de férias a gente ia para lá, para Porto, e lá foi que eu conheci ela, lá no Porto. Quando eu cheguei aqui em 2001, eu trabalhei com ela mais ou menos em média de um ano, e aí logo ela conseguiu se aposentar. Aí a escola começou a surgir entre os alunos, entre a comunidade, principalmente quando ela faleceu, a sensação de a gente rediscutir um pouquinho a questão do nome da escola. E aí entendemos que poderia propor uma sugestão de alteração do nome da escola. Oi poeiras, lugar de viver em paz, cercada de serras e rios, desço natural, não me esqueço jamais. Os professores ensinavam a música que nós cantavam. Eu não quero ficar velha, da velhice eu tenho medo. Gosto muito desta vida, mas prefiro morrer cedo. Para não chegar o ponto que chegou minha vovó. Tudo sai atrapalhado, ela faz café salgado e põe açúcar no feijão. E poeira tem uma mulher da minha idade, ela é de 1947, ela faz bolo de arroz. Cedo você pode ir lá, o dia marcado, que já tem lá a mesa, por nome de Vicença Nunes Carvalho. O bolo de arroz. Bom, o bolo de arroz eu aprendi com a minha mãe, fazendo o bolo de arroz. O bolo foi começado, eu comecei ele. Só ficando nesse pilão, bem daqui por detrás, não tem um pilãozinho aí. Aí eu fui fazendo meu bolinho, fui fazendo, até hoje está com 18 anos. 18 anos que eu mexo com meu bolo. Quando eu não faço assim, eu falho, isso é uma saudade. Ela fica fechada quando chega o outro final de semana. Eu faço no final de semana. Eu gosto de mexer com meu bolo. O bolo leva o nome de poeiras para fora, né? Eu acho que leva não, né? E graças a Deus para todo lado. É muito contigo comigo, né? O negócio do bolo, né? Boleira eu gosto. Essa mulher aqui é a boleira. É a chefe de Jesus. E é bom o bolo dela? É bom. E ela faz para todo mundo aqui, aí junta aqui a turma aí. Ela é a rei do bolo, para fazer bolo para a festa. Meu Deus, ela é a mulher do cumpadre Domingo Nunes. Ela é minha comadre. Todo ano ela faz o porpia dela para fazer o bolo. Ela faz biscoito, ela faz a pipoca. Ela faz bolo de arroz também, só pela festa que ela faz. Pede ela para fazer, ela faz. E é muito boa para fazer bolo também, a Terezinha. Olha, tem bolo de arroz, bolo de mãe, douradinho, biscoito de coco, trovão, ginês de fubá de milho, peta e tem umas pipoca também. E o amor preferido. Com quem você aprendeu? Com minha mãe, Juliana de Sena Ferreira. E uma madrinha também que eu tinha lá no Morro Santo João. Se chamava a Ana de Sena Ferreira, aprendi com ela. Isso. Dona Terezinha de Jesus, inclusive, é uma das líderes, das boleiras que nós temos aqui na nossa cidade. Filha do seu Nazaré de Souza, que são um dos pioneiros que nós temos aqui no município. O Melquides também, que é filho, que é um dos baluartes que tem relação à questão da congada, da festa que nós temos aqui, festa das almas aí. Então, a dona Terezinha, ela representa hoje a prova viva da cultura local do nosso município. É, faz um bolinho aí, né? De vez em quando, faz lá festejo, faz aqui pelo meu hoje também. Aí tem o festejo das almas Santa Bendita, tem o festejo do Divino Espírito Santo. É uma cultura bastante interessante, que no mês de novembro aqui mesmo, o festejo aqui é um festejo bastante tradicional, que reúne muitas pessoas aqui, participando. Eu gosto muito. Inclusive, minha casa é ponto de apoio de toda folia que vem, de natividade, de alma. Aí é ponto. Eu gosto muito da folia. Aonde tem um povo de folia, eu gosto. É tipo meio de novembro, né? Tem a missa na igreja, né? Que celebra todos os santos. E no dia 2 de novembro, às 6 horas da manhã, os congos vão para a igreja, né? E saem da igreja de ritmo com o rei, vai na casa da rainha, pega a rainha e segue para o cemitério. Aí chega no cemitério, tem a missa celebrada no cemitério, né? Aí, após a missa, a gente volta aqui para a rua de novo, no mesmo ritmo, cantando o ritual certinho. A cultura da festa da Santa Salma Bendita é importante para a gente, porque nos relembra de um senhor, do senhor Marcelino, né? Que foi feita essa festa em 1946, porque na época tinha uma estiagem muito grande no município, né? Aí ele fez uma promessa para as Santas Almas Benditas, né? Que levava os congos até o cemitério, pedindo chuva, né? Quando ele foi no cemitério, que ele voltou do cemitério para cá, já voltou chovendo. E o verão, a estiagem estava forte naquela época, né? Além de nós celebrar o dia do Sinado, né? Com alegria, né? Porque se fala assim, o Sinado, as pessoas, os nossos queridos, meu pai, minha mãe, está tudo lá. No dia do Sinado, em vez de a gente lembrar com tristeza, não, tristeza a gente deixa de mão. Saudade, sim, mas não mais só alegria. O que Poeira significa, atualmente, para você? Casa, lar, família e, além de tudo, a escola, que é a minha paixão, né? Que eu sei fazer, é trabalhar. Meu lar, minha casa, quando eu estou em Poeira, eu fico confortável, despreocupado com a vida. Paz, tranquilidade, uma cidade de tradições. Gostou ou não gostou? O que eu deveria achar bom, é só me ensinar. Se você for professor, eu acho bom, eu fico devendo um favor. Não pode me cobrar caro, que eu não dou conta de pagar.